Boa noite. Um adolescente morreu após tentar roubar um policial. Ele estava com outros cinco criminosos. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira em São Vicente. O crime foi bem na frente desta agência que fica no bairro do Gonzaguinha. Um cliente saía do banco quando foi surpreendido por criminosos. Pelo menos seis. Eles tentaram render o homem que tinha acabado de fazer um saque. Só que não imaginavam que ele fosse um policial militar. O celular da vítima chegou a ser levado, mas o PM aproveitou a distração dos bandidos, pegou a arma e fez os disparos. Um adolescente de 17 anos foi ferido. Ele chegou a ser levado para o hospital, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontradas uma arma de brinquedo, munição e o celular do PM. Os outros suspeitos conseguiram escapar. Ontem uma agência bancária no centro de Santos ficou fechada por um dia. Foi uma punição por não cumprir o tempo máximo para o atendimento. O desrespeito a esse limite também tem gerado multas e as denúncias devem partir da população. Com filas cada vez mais longas, as reclamações são frequentes. Quem precisa de serviços bancários em Santos se sente prejudicado com a demora para a realização das operações. Eu saí, fui em outro banco, voltei, ainda tinha 20 pessoas na minha frente. Pelo menos 45 minutos, pelo menos, perdi. Agora eu tenho que sair correndo, tenho um monte de coisa para fazer, carro no estacionamento, aí estacionamento, é tudo mais, né? Não é só o tempo que você perde, né? Você perde dinheiro também. No banco que eu tenho, a minha conta demora uma hora, 40 minutos. Não gosto, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer, às vezes eu tenho horário de almoço e acabo ocupando o tempo que eu tenho para fazer outras coisas, né? Nos últimos dois anos, agências bancárias de Santos foram autuadas em quase 100 mil reais pelo descumprimento da lei que determina prazos máximos para a espera pelo atendimento. Foram 17 multas aplicadas pela Prefeitura. De acordo com a lei, o cliente pode esperar, no máximo, 15 minutos por um atendimento em dias normais, 20 minutos antes e depois de feriados prolongados e até meia hora em dias de pagamento de funcionários públicos. O Sindicato dos Bancários afirma que o problema está no número reduzido de funcionários nas agências. Há 20 anos atrás, nós éramos 8 mil bancários para atender a população. Hoje, somos cerca de 4 mil. Embora tenha havido a redução de bancários, aumentou a bancarização. E esses bancários não conseguem fazer o atendimento num tempo próprio adequado. Você sabe que pode denunciar por essa demora no atendimento? Eu já ouvi falar sim, mas aí a gente nunca leva adiante, né? Mas o sindicato ressalta que é importante a denúncia feita pela população. Não adianta a gente reclamar só com o vizinho, reclamar na rua. A gente tem que buscar os nossos direitos. A reclamação deve ser registrada na ouvidoria da Prefeitura. O cliente do banco, ao entrar no banco, pega uma senha numerada do banco, pode ser do atendente, pode ser um meio eletrônico ou meio mecânico, entra na fila. Chegou no caixa, o atendente deve colocar na senha o horário que a pessoa foi atendida. Se a pessoa, o cliente, passou de 15 minutos do atendimento, ela pode fazer essa denúncia na ouvidoria municipal. E lá a ouvidoria vai encaminhar a denúncia para o setor competente, a fiscalização verificará. Na primeira infração do banco, uma multa de quase R$ 6 mil. Na segunda, a dobra, para quase R$ 12 mil. E numa terceira, tem uma pena. Qual é essa pena? Fechamento por um dia do banco, do estabelecimento bancário em Santos, fechamento por um dia. Então, anote aí o telefone da ouvidoria da Prefeitura de Santos. Um caminhão que transportava café tombou hoje pela manhã na rodovia Anchieta, próxima ao Porto de Santos. Não houve feridos, mas por conta do acidente, parte do material caiu na pista, que ficou interditada. Agentes da Ecovias foram acionados e realizaram a limpeza do local. O trânsito apresentou lentidão sentido litoral por uma hora e meia. O combate à dengue foi intensificado em Cubatão. Agentes se reuniram na Cota 200, onde foram confirmados casos no mês passado. A concentração foi numerante. Aqui os agentes traçaram estratégias para combater o mosquito transmissor da dengue e também da chikungunya. A Cota 200 tem 600 famílias, 30 devem sair para casas populares. E é aí que entra a ação, porque moradias podem virar focos do mosquito transmissor da doença. Nós estamos passando em todas as casas, visitando todos os munícipes e pedindo para que eles retirem todos os materiais que não servem, para que não acumulem mais água dentro de casa. Limpe suas calhas, tampem suas caixas d'água. Carros de som ajudam na conscientização. Dengue pode matar, por isso é hora de entrar em campo. Sem nenhum de água parada, evite acúmulo de lixo. Afinal, só neste bairro que fica na Serra do Mar, dois casos de dengue foram registrados em fevereiro. Em toda a cidade são outros 16. Só do córrego que passa por aqui, lixo de todo tipo foi retirado. Sem contar do mato, bem próximo das residências, o que pode acumular água parada. Esse trabalho vai prosseguir durante o ano? Sim, o trabalho vai prosseguir durante o ano e atingirá outros bairros também. E depois do intervalo, Juan Real analisa todos os detalhes do clássico entre Santos e Palmeiras. Voltamos já. Os boatos às vezes provocam mal entendido e até tragédias. Para informar corretamente a população, a prefeitura de Cubatão criou um site. Um boato que se transformou em assassinato. Em maio do ano passado, no Guarujá, Fabiane de Jesus, de 33 anos, morreu após ser agredida na rua. Ela foi confundida com um retrato falado de uma mulher que realizava magia negra com crianças sequestradas. A imagem circulava em redes sociais. Cubatão não quer que histórias assim se repitam. Para evitar que boatos se espalhem pela cidade e gerem consequências graves, o site Prefeitura Esclarece foi criado para informar a população. O objetivo é que a gente consiga ter informação de qualidade para o cidadão que agora, nessa nova transformação que a sociedade experimentou nos últimos anos, cada um de nós é produtor de notícia. Então, a notícia que eu produzo enquanto profissional de comunicação, mas também o cidadão produz, ela tem que ser verdadeira, tem que ser confirmada. E isso é um serviço da prefeitura para ajudar cada produtor de notícia, desde a mídia, desde a imprensa, mas principalmente para o cidadão. Na página são publicadas notícias que ganham destaque nas redes sociais, mas não tem origem declarada ou confirmação oficial. Um boato sobre o aumento na tarifa do ônibus municipal, por exemplo, foi uma das postagens que mais tinha repercutido na cidade. E na página foi desmentida. A gente monitora as redes sociais, a gente tem que diagnosticar aqueles boatos que efetivamente estão percorrendo a rede, e aí preparar uma resposta concisa, firme, bem fundamentada, para que a população possa ter acesso a isso. Outras, é a própria população que faz perguntas, nos procura através do próprio blog ou do Facebook da prefeitura, e assim a gente pode estar respondendo e estar colocando no blog. Todos podem participar. Basta encaminhar a sugestão para a página Prefeitura Esclarece ou para o Facebook. A gente tem mais de quase 14 mil pessoas que fazem parte da comunidade, que podem estar lá acessando e nos ajudando também a produzir as informações com o mais absoluto compromisso com a verdade, que é a nossa função aqui. Anote o endereço do site prefeituraesclarece.cubatão.sp.gov.br. O Santos é o melhor time do Campeonato Paulista. Os números comprovam. Invicto, ninguém fez mais pontos que o Peixe. Ontem, na Vila Belmiro, o Alvinegro venceu o segundo clássico na competição. Palmeiras, bem que tentou, saiu na frente, mas não resistiu ao melhor futebol de Robinho e companhia. Aos sete minutos, Vitor Hugo decola e abre o placar para o Palmeiras. O Santos empata ainda no primeiro tempo. Aos 27, Ricardo Oliveira cruza e Renato conclui. Na segunda etapa, o Peixe conseguiu a virada. Aos 16 minutos, depois de passe de Robinho, Ricardo Oliveira esbanja a categoria para marcar. Final de jogo, Santos 2, Palmeiras 1. Com o resultado, o Alvinegro praiano mantém a liderança do Grupo 4, agora com 23 pontos. O Peixe volta a campo sábado, às 6h30 da noite, contra o Marília, em Marília. E para analisar a vitória do Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Foi o melhor jogo do Paulistão. Juan, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Samuíso do Caderno Regional. De fato, eu acho que o grande jogo tem gols. E esse clássico com três gols, com virada, emoção. Os três foram belos, três belos gols. Eu acredito que foi, sim, até o momento, o grande jogo do Campeonato Paulista, até porque as duas equipes estavam com seus times titulares, estavam querendo a vitória. E eu acho que esse foi o grande diferencial. A gente vê aí, o Viu acabou de ver o gol do Palmeiras, que embora seja um gol de escanteio, mas o zagueiro apareceu bem no meio da área do Santos. E foi um belo gol. E os do Santos, acho que, não tenho o que falar, foram belos gols. Eu acho que o primeiro gol, eu destaco o passe do Vitor Ferraz para o Ricardo Oliveira, antes dele fazer assistência para o Renato. O Ricardo Oliveira é super bem posicionado, em nenhum momento ele fica impedido. Eu acho que vale destacar isso, esse posicionamento do Ricardo Oliveira na frente. E o Vitor Ferraz tocou ali a bola, mas mérito para o Ricardo Oliveira, que recebeu bem. Aí ele avançou com a categoria dele, fez o passe para o Renato. E o último gol, não tenho o que dizer, né? O último gol, o passe do Robinho, toda jogada inicial com o passe do Robinho. E o golaço do Ricardo Oliveira, que matou a bola ali meio sem querer, mas já aproveitou aquilo e deu a cavadinha na frente do goleiro. Eu acho sensacional. Eu concordo que foi o melhor clássico até o momento. E o que dizer sobre o técnico interino, Marcelo Fernandes Rua? Manteve a mesma base do Enderson Moreira, continuou vencendo, pode ser efetivado? Olha, ele foi efetivado, viu Paulo? O presidente Modesto Roma deu entrevista coletiva hoje no CT Repelé. E a gente tem as imagens aí, a entrevista do presidente para conferir. Marcelo Fernandes, junto com o Sérgio Bernardino, o Sérginho Chulapa, e junto com o Edson Nascimento, o Edinho, é a nova equipe que já... Nova não, porque é a equipe técnica permanente que assume o comando do Santos Futebol Clube, neste momento, o momento em que nós temos a responsabilidade de manter o grupo, manter o trabalho, manter a filosofia. É uma decisão do grupo, ouvindo torcedores, conselheiros, sócios, elenco, todos, a diretoria, comitê de gestão, todos os profissionais que trabalham no Santos. Então, uma decisão de consenso entre todos nós, para que nós pudéssemos atender à vontade de todos que queriam que ficasse o Marcelo Fernandes. não é uma escolha entre Marcelo, Dorival e Wagner. Entendemos que o momento é de ficarmos com a nossa comissão técnica permanente, respeitando a alma do grupo, a alma do Santos Futebol Clube. Rua, e em relação ao Gabigol, ele deve continuar como opção no banco de reservas? Olha, Paulo, eu acredito que sim. A gente ainda voltando a falar do jogo do Palmeiras, você vê que o Ricardo Oliveira fez o segundo jogo bom dele e eu acredito que o Gabigol, com o tempo, ele vai recuperando espaço. Tem ali o Ricardo Oliveira para ele se espelhar e eu acho que, às vezes, o Ricardo Oliveira sai da equipe ou por suspensão, às vezes, para ser poupado, ele quer aproveitar a posição. Mas eu acho que o Ricardo Oliveira não pode sair da equipe mais. Agora, só voltando aqui ao assunto do Marcelo Fernandes, merecida essa contratação? Eu acredito que sim, viu, Paulo Anderson, Moreira, ele conseguiu encaixar a equipe do Santos, mas ele não se encaixou no Santos. Ele permanecia insistindo com a contratação do Walter, por exemplo, que é um jogador que está fora de forma, que seria péssimo para o elenco. E aí vem o Marcelo Fernandes, que já está há seis anos na equipe, como auxiliar técnico, trabalhou com grandes treinadores no Santos e ele vai manter esse trabalho que o Anderson deixou. Ele não tem que fazer nada de diferente. Ele tem o apoio dos jogadores, ele vai fazer esse trabalho que o Anderson montou. Por exemplo, Vitor Ferraz vem bem. Essas coisas que o próprio Valencia, que o Anderson Moreira pediu, são fatores que o trabalho dele foi bom. E o Marcelo Fernandes, que tem identidade com o Santos, que vai dar espaço para os meninos da base, vai seguir a filosofia do time que está sempre avançando. E o melhor, Paulo, ele é mais barato. Eu acho que o Santos, não adianta, se você vai gastar um salário acima de 200, 300 mil, tem que ser com o Vanderlei Luxemburgo. Não adianta você ficar contratando por 500 mil, Dorival Júnior, Wagner Mancini, com todo respeito aos trabalhos deles e até o próprio Dorival que foi bem no Santos, mas não cabe mais ficar pagando um salário tão alto assim para um treinador que não dá resultado. Você veja que o Santos recentemente pagava um salário muito alto para o Muricy e o Muricy, ao longo do tempo, assim que saiu o Neymar, ele mais deu prejuízo para o Santos do que retorno. Então acho que foi muito acertada a permanência do Marcelo Fernandes. Eu estou confiante... É um profissional de Santos na cidade. Um profissional da cidade, jogou no clube, conhece bem o clube e o melhor, se encaixa nas finanças do Santos, que o Modesto Roma a gente não pode esquecer. Há poucos meses a gente só falava de dívidas e do Santos quebrado. Hoje o Santos está bem, a melhor campanha da competição, mas não deixa de ser aquele Santos que ainda está quebrado. E aí essa entrada desse treinador mais barato foi excelente, está de parabéns ao presidente Modesto Roma. Agora a gente muda um pouquinho, outro grande a entrar em campo ontem. Em casa, a equipe da capital venceu o São Bernardo por 1 a 0. Gol de Malcom. O Corinthians, líder do grupo 2 com 22 pontos, 7 pontos a mais que a Ponte Preta e ainda tem o jogo a menos. Pois é, um jogo a menos, ainda invicto como o Santos. De novo, o técnico Tite poupou a equipe. Wagner Love vem se destacando a cada jogo com a camisa do Corinthians. O Malcom, o menino que ano passado teve muito espaço, esse ano não teve tanto conseguiu, fez o gol e está se destacando. O Corinthians segue aí conseguindo conciliar bem o Paulista e a Libertadores que a gente sabe que é difícil e mais 3 pontos invicto. Está de parabéns, Corinthians. E só para constar, o São Paulo está em campo nesse momento contra o São Bento no Morumbi. A partida que começou às 7h30 da noite segue em 0x0. E hoje, a gloriosa geração dos 60 anos, a gloriosa geração de 60 do Santos Futebol Clube se reuniu no Museu Pelé para o lançamento de um livro sobre o rei do futebol. Coutinho, Pepe, Dorval, Clodoaldo. O Museu do Rei esteve bem movimentado nesta tarde, mas o que todos queriam mesmo... Eu vi o Pelé, eu vi o Pelé. Pelé chegou para o lançamento acompanhado dos amigos e recebeu a todos com muito carinho. Ao lado dos parceiros, realizaram um bate-papo relembrando histórias da época e curiosidades de bastidores. O juiz, o senhor, para mim, para o Pelé, ou você, ou Coutinho, bota um espalhado para o banco, um pulso, para a gente saber quem é quem. E você botava, Coutinho? Coloquei por causa dos erros, né? Para não falar que quando errava era o ouro. É, porque... Ele errava era eu. O livro Segundo Tempo, de ídolo a mito, traz fotos da época e histórias marcantes da consagração do rei. Foi a Copa de 70 que consolidou o Pelé como um mito do futebol. Uma pesquisa da revista Placar, na época, mostrou que mais de 40% dos brasileiros não queriam que o Pelé fosse para a Copa de 70. Ele foi, fez quatro gols, deu cinco assistências, fez quatro quase gols maravilhosos, foi escolhido o melhor jogador da Copa pela FIFA e aí sim o Pelé se consolidou para mim como um mito do futebol. No fim, os pequenos fãs que estavam ansiosos pela chegada do rei ainda tiveram seus momentos de glória. Pelé e o autor Odir Cunha autografaram todos os exemplares da criançada. Está aí mais um livro sobre o rei Pelé. O rei do futebol realmente merece todas essas homenagens, né Juan? Merece, Paulo. E que interessante, que bom para Santos ter o Museu Pelé aqui e o Pelé sempre aparecendo na cidade, forando da cidade. Até voltando à questão do Marcelo Fernandes, o Pelé gostou da ideia porque ele foi questionado na entrevista que ele deu após assinar os livros para as crianças e ele gostou da ideia, ressaltou que o Marcelo Fernandes é daqui da cidade, já jogou no Santos, conhece o clube e também ficou surpreso porque o Edinho, filho dele, vai também estar nessa comissão técnica fixa e foi confirmado como auxiliar técnico também permanente do Santos. Ele gostou da ideia, pediu para o pessoal gravar esse momento, mas é bacana. O Pelé, ele é a maior imagem do futebol, ele é do Santos Futebol Clube, eu acho que isso agrega muito para o Santos e merece todas as homenagens, merece esse livro do Odir. O Odir que é um especialista no Santos Futebol Clube e é especialista no futebol. Eu acho que vai ser um excelente livro, eu estou louco até para ler esse livro ainda. Tá certo, Juan, obrigado pelas informações, boa noite para você. Eu que agradeço, Paula, boa noite, boa noite aos amigos do Caderno Regional. E depois do intervalo tem prestação de serviço da Unisanta e a arte moderna em São Vicente. Voltamos já. Santos vai receber no mês que vem o Congresso Espírita Estadual. As informações com o repórter Felipe Gôngola. Para onde caminha a humanidade, amor, educação e ética. Esse é o tema do Congresso Estadual de Espiritismo que acontece em abril aqui em Santos. Eu vou conversar com José da Conceição Abreu, membro da comissão organizadora. O tema para onde caminha a humanidade vem muito a calhar, inclusive, porque é um tema comum a todos nós que estamos procurando um caminho realmente. A abertura é dia 18 de abril, às 20 horas. Teremos inicialmente uma abertura musical e a primeira palestra de abertura é do presidente da Federação Espírita Brasileira, o Antônio César Perri de Carvalho, que também é o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Começa dia 18, se desenvolve no dia 19 o dia todo na arena. No dia 20, pela manhã, na arena, até às 12 horas. e na parte da tarde teremos 25 oficinas que vão ocorrer na UNIP logo em frente. E o encerramento no dia 21, na parte da manhã, inclusive com a palestra de encerramento a cargo do orador paraense Alberto Almeida. Ainda é possível se inscrever? Como que a pessoa pode fazer? Temos inscrições ainda. Aqui em Santos, no caso, vamos na Livraria Pino de Luz, no Gonzaga, na Rua Marechal do Adoro 11. preenchemos e deixamos a inscrição ali. E nós vamos proceder à inscrição automaticamente. Ok, então. Obrigado pelas informações. Felipe Gongola de Santos. Só repetindo, o endereço para a inscrição é a Avenida Marechal do Adoro, número 11, no Gonzaga. Hoje, 12 de março, é o dia do bibliotecário. Para marcar a data, a Unisanta reuniu esses profissionais e promoveu uma palestra sobre liderança. Toda pessoa nasce líder. Agora, se irá manter esse espírito de liderança é outra história. História essa, aliás, que se mistura do desenvolvimento do conhecimento. Tema da palestra apresentada na Unisanta. Todo mundo nasce com essa habilidade de liderança, só que com o tempo ela vai perdendo por algum motivo. que isso pode ter acontecido na infância ou por alguma situação que aconteceu na vida dele. E aí, a gente trabalha fazendo o quê? Resgatando essas habilidades e essas competências nas pessoas. No evento, o Cine Clube ficou lotado. Foram mais de 60 pessoas presentes das mais variadas áreas. A palestra procurou explicar como o conhecimento transforma as realidades particulares e ajuda na melhor preparação para a liderança. Quando a gente se relaciona, a gente ajuda muita gente, a gente trabalha com outras pessoas, a gente depende de outras pessoas. É isso que a gente precisa liderar no nosso dia a dia. Num contexto de tão importante conhecimento, nada mais justo do que homenagear o bibliotecário, aquele que é responsável pelo acesso a essa sabedoria. Um passeio pela história da arte moderna é o que você pode conferir numa mostra em São Vicente. Releituras dos célebres pintores Monet, Van Gogh e Picasso estão expostas em relembrando os grandes mestres no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Qual a intenção, o objetivo da mostra? A intenção é a história da arte. É passar para a comunidade realmente quem foi os grandes mestres através das pinturas e das releituras. As obras são assinadas por 19 artistas. Algumas telas impressionam pela originalidade e olhar diferenciado do pintor. Esculturas também compõem a exposição. A exposição é itinerante. Já fechamos contatos com outras cidades, inclusive Praia Grande, Santos, Cubatão. São três cidades que estão no perfil agora futuro para ver essa mostra. A intenção nossa também é aumentar a demanda de artistas, convidar outros artistas de outras cidades para que venham a somar, a trazer outras obras também para embelezar o trabalho. A exposição segue até o dia 21 de março. As visitas acontecem de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde e a entrada é de graça. A arte você aprende vendo. Aliás, todas as culturas que as pessoas têm elas aprendem no exercício delas. Você aprende a falar uma língua exercitando essa prática, você aprende a cozinhar cozinhando, você aprende a escrever escrevendo, ler lendo. Então, é importante que as pessoas tenham contato com essa releitura dos grandes mestres para entender qual foi a inspiração que os trouxe naquela oportunidade e que hoje a gente está tendo a oportunidade de constatar. O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente fica na rua Frei Gaspar, número 280 no centro. E a edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal você continua sempre muito bem informado. Obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí